O Metanoia deste sábado está realmente muito interessante. No editorial, o evento marcante sobre a responsabilidade do Conselho Regional de Administração da Bahia, comemorando o Dia do Administrador. A mensagem para todos os administradores do Estado da Bahia é aquela mensagem de confiança e de esperança. Hoje somos uma categoria profissional mais representativa no ensino universitário brasileiro. Somos cerca de 850 mil estudantes que estão, logicamente, se dedicando à graduação dos cursos de administração e no Estado da Bahia especificamente. Em educação, a inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania no campus universitário da Unirb, na cidade de Alagoinhas. Nós estamos inaugurando em Alagoinhas o Balcão de Justiça e Cidadania, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e também inaugurando o ambiente onde a Justiça Federal vai fazer os processos de conciliação dentro da instituição. Tem por objetivo possibilitar aos nossos alunos o ambiente da prática jurídica, bem como possibilitar que a comunidade desafogue o Poder Judiciário, trazendo para aqui aquelas possibilidades de conciliação. Em inovação, as investidas do Brota Center, o shopping de Brotas, promovendo contínuas atrações para os seus fiéis frequentadores. O Brota Center, que também está inserido nesse contexto de inovação, de possibilitar novos negócios, principalmente no bairro de Brotas, para a economia do bairro, é muito importante, é fundamental, pois nós sabemos que a geração de empregos é fundamental para que a economia do bairro prospere. Em gestão pública, a mobilização das entidades representativas, através do Fórum Empresarial da Bahia, discutindo os novos rumos da cidade de Salvador a partir de 2013. A gente vive um momento muito importante, que é o momento para eleger o novo prefeito, e Salvador está precisando muito de um gestor, de um choque de gestão, de um choque de mudança de cultura. No especial, a metodologia é aplicada pela estrutura Solução System, visando segurança e tranquilidade aos proprietários de veículos contra furtos e roubos. Instalamos o equipamento de rastreador no seu veículo, onde o seu veículo vai ser rastreado 24 horas por dia, a nível de Brasil, em qualquer lugar no Brasil, o seu veículo vai estar monitorado. A velocidade do veículo, a data e a hora exata do veículo onde ele esteja. Em destaque, a melhor opção da cidade em relação a custo-benefício, quando o assunto é alimentação. Estamos nos referindo ao restaurante Frango do Moura, da Boca do Rio. A grande marca do frango é a qualidade, não alterar, não mexer na forma de fazer o frango, na forma de servir, não se mexe. É o forte da casa, é manter o padrão, a qualidade, a maneira de fazer, o sabor. Em tecnologia, equipamentos elétricos para instalações em geral, que inspiram tranquilidade às pessoas e ao seu patrimônio. É da Eletrocentra, especializada no ramo de eletricidade. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente, não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Teremos ainda depoimentos interessantes de alguns dos nossos parceiros. A vantagem desse quadro é que ele oferece ao cliente e usuário a melhor tecnologia, com o menor gasto de espaços, com um tempo mínimo de manutenção. Nosso queijo ainda é feito artesanalmente e isso é vistoriado queijo a queijo, unidade a unidade. Então eu acho que isso é que faz com que a qualidade do Milano esteja hoje tão forte, não só na Bahia, mas em todo o Nordeste. O seu programa de rádio na Rádio Metrópole é uma das coisas mais deliciosas do mundo. Porque, sobretudo, essa minha proposta de fazer que as pessoas entendam que religião não é importante, o importante é religiosidade. Edival Passos é uma figura que eu tenho um carinho especial. Há mais de 30 anos ele se dedica ao bem comum e ele merece esse título. Salvador está apenas reconhecendo o trabalho de uma figura que a vida toda se dedicou a essa cidade. Hoje aqui 55.5, 55 anos, não é fácil. Mas é muito prazeroso você estar no lugar e receber amigos. E aí o prazer que eu tenho de recebê-los é muito grande, então é muito emocionante você estar comemorando o aniversário e receber presentes que são a presença dos amigos. Depois de um aplauso desse que vocês estão me dando, eu estou muito agradecido e naturalmente, mais jovem. O Metanoé é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura, o Adão de Inusales, número 20. Telefone 3461-3093. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Shopping Brotai Center, tudo o que você precisa está aqui. Eletrocenter Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. A segurança do seu veículo está na Solução System. Não perca esta oportunidade. Valor promocional para os primeiros 50 clientes que adquirem o nosso produto. E ainda ganharão alinhamento e balanceamento grátis. 100% Bahia Unirb é pra mim. Unirb, uma história de amor com a Bahia. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Com 10 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. Abordando organizações de pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio e equipe móvel composta de repórter, cinegrafista e editor para a produção de documentários televisivos. Através de entrevistas, depoimentos e imagens que serão exibidos na TV Aratu SBT, YouTube e Aratu Online. Anexados de DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já ultrapassamos 9 mil participantes e 4 mil conteúdos temáticos. Aqui pra nós, isso é pura Metanoia. O Metanoia na TV com certeza fica cada vez melhor graças a você. Após os nossos parceiros no editorial, o evento marcante sobre a responsabilidade do Conselho Regional de Administração da Bahia comemorando o Dia do Administrador. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Tecnoquadros, uma empresa baiana especializada em quadros e painéis elétricos no ramo residencial, comercial e industrial. Rua Barão de Cotegipe, calçada. Metanoia na TV é aqui na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Com 10 anos de veiculação na televisão baiana, são histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo pra você. O Metanoia na TV com certeza fica muito melhor com você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 9973-0136. E-mail metanoianatv.com. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável ideia metanoica. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. São considerações do dramaturgo e poeta alemão Bertold Brecht. Uma excelente semana para todos. Obrigado pela sua companhia. E até lá. São Salvador, Bahia de São Salvador A terra do nosso senhor Do nosso senhor do gonfim Oh, Bahia Bahia, cidade de São Salvador Bahia, oh, Bahia Hora do nosso senhor Do nosso senhor